Boris C10, o cara das bandas E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda, a igreja é foda O apartamento nós já decoramos Nossos planos, ninguém vai desantar A gente tá separando Até no branco e o vestido branco E o povo doido já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando A gente tá separando Com o terno preto e o vestido branco E o povo doido já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando Enquanto isso a gente vai chamando Alô minha galera da Salvatore, Minox importados Andam falando por aí que a gente não dá certo Que você gosta de balada e eu de ficar quieto Que a gente não tem nada comigo Se ele soubesse o que a gente faz entre quatro parentes E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda, a igreja é foda O apartamento nós já decoramos O apartamento nós já decoramos Nossos planos, ninguém vai desantar Que a gente tá separando Com o terno preto e o vestido branco E o povo doido já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando A gente tá separando Com o terno preto e o vestido branco Que o povo doido já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando Enquanto isso a gente vai chamando Se desce pra voltar É uma briga atrás Eu não faria nada diferente É a culpa que você tem É bem proporcional Ao tanto que você mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu mexo Beijo e olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu mexo Beijo e olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu mexo Beijo e olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu mexo Beijo e olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh ódio Oh ódio Tchaguaquina Tchaguaquina Repertório mais gostoso do Brasil Quem nunca dirigiu e me agarrado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais já tinha saudade Esse fui eu outra noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar Cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa em gris Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Me diga Tô na torcida E vou ser o top 1 da sua vida Tô na torcida Pra ser o top 1 da sua vida LS Climatização Vambora! Esse fui eu outra noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar Cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei o tanto bem Você só visualizou minha mensagem ensinada Põe na minha conta outra maligada Fiquei em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, ei A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou, me guarde o convertor Cala minha boca com um beijo, pô Sabe tudo que eu desejo, amor Você me irrita tanto E me tirar do cérebro, me matar de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Você só visualizou minha mensagem ensinada Põe na minha conta outra maligada Fiquei em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, ei A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou, me guarde o convertor Pensa que eu não vi Sabe na minha boca com um beijo, pô Sabe tudo que eu desejo, amor Sabe tudo que eu desejo, amor Nada você chega aqui Pra nunca do que você nunca vi Só que eu acho isso bonito, ei Sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou, me guarde o convertor Cala minha boca com um beijo, pô Sabe que é tudo que eu desejo, amor Arrebenta aí, gol Na percussão, bora meu rastinho Pileguinho Pega a hora do Pileguinho, um beijo A noiva nem chegou E já tem gente chorando Noivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Apresentação dos meus queridos Filipe Ladins e Zezé Júnior Bora ver! Ô Mário, certeza moral A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um doido todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Tchau, aqui 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 Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá 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 Eu sei lá Vai que amanhã eu apareça por lá Vai que amanhã eu apareça por lá Vai que amanhã eu apareça por lá Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola o recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de uísque e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Vai que amanhã eu apareça por lá A saudade de você me dói Me dói, me dói Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei Eu já tentei diversas vezes me afastar Eu não aguento mais Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Assistir o seu histórico A saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói E... Olha Volto a atrair no preto Pra sentir o safado Sucesso! Chego a que... Fumara, velho Repertório... Mais gostoso... Do Brasil Chego a que... Fumara... Mais um que tá no repertório Mais um que tá no repertório Gostoso do Brasil Te amo aqui Parabéns Escuta aí, ó Sendo em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Sei que essa bandeira só minha já tem outro tudo É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho É meu sonho Meu sonho Se esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho É meu sonho É meu sonho Meu sonho Se esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Tchau, 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 Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau Vou descontar na sua cama a raiva que eu dou Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela diz que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar, e ela me perdoar, e queira voltar E não me arranha, e não me marca, meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, e não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca, meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, e não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Em nome de O.F. Promoções, a produtora do sucesso Vamo lá, se o barbeixote é um homem que dá um grau no cabelo do Thiago Aquino Bora, Anderson Já que ela diz que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar, e ela me perdoar, e queira voltar E não me arranha, e não me marca, meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, e não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca, meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, e não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Graçado vê-los pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortado, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Minha galera do paredão Empurra, Tiago Aquino, vambora Vigou a sonorização Eu passei no Anderson, é nóis Todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Repertório mais gostoso do Brasil Eu passei no Bruno Leal Iluminação, equipe do sucesso E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo Para fazer você se apaixonar por mim Do que eu tô fazendo Eu tô fazendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.